Quero ser só uma mulher que eu vá Quando o meu seu amor sujeira Quero vencer seu poder de mim Quero ser só uma mulher que eu deixei O que eu venho de ser de mim Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance Tudo o que eu fiz Se eu queria enlouquecer Essa é a minha chance Eu não pedi que ela não nasce Correja na aula Não pedi que ela não nasce E ela sabe que na boca Ainda todos os pais Quero só uma menina Que eu pagando pelo Senhor Que eu vencer seu poder Se eu queria enlouquecer Se eu queria enlouquecer Se eu queria enlouquecer